Eita canção, avisa que o Magrinho chegou, a lenda bebê Escuta o que eu vou falar, dessa vez vai me escutar Como pode esquecer o nosso juramento Você me inundiu demais, levou toda a minha paz Você me fez acabar o relacionamento E hoje eu tô cheio de saudade, cheio de raiva, cheio de vontade Eu não sei como eu pude ter essa coragem De largar por aventura uma família, uma cidade O que eu fiz foi pecado Eu e muita gente saiu machucado, se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma quebra sua coleção de otário Que vai cair naquele golpe que só você quem faz Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma quebra sua coleção de otário E vai cair naquele golpe que só você quem faz É gostoso demais E hoje eu tô cheio de saudade, cheio de raiva, cheio de vontade Eu não sei como eu pude ter essa coragem De largar por aventura uma família, uma cidade O que eu fiz foi pecado Eu e muita gente saiu machucado, se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma quebra sua coleção de otário E vai cair naquele golpe que só você quem faz É gostoso demais É o swing que você respeita Bora meu parceiro Adriano do Paredão Netinho do Paredão Meu parceiro Anderson do Paredão Bora meu parceiro Márcio do Paredão Isso é pesto na barra pra tocar em qualquer som Papai, até na rádio de filha Avisa que o Magrinho chegou Bora meu parceiro Polcamaga Tamo junto, bota pra tocar menino